No Pacaembu, Luciano Ratinho não deixa o queijo cair, dribla e cruza. David tenta de voleio. No rebote, Renato acerta um bonito chute. Corinthians 1, Santa Cruz 0. Falando em jogada bonita, olha o toque de grafite para Valdir empatar. Renato cobra escanteio e batata. Frita ela. 2 a 1 Corinthians. Evandro chuta, o goleiro Donis palma e Renatinho pega o rebote. Corinthians 2, Santa Cruz também 2. E tome crise no timão.